Bem-vindos ao BudaGnerd! Vamos conferir agora os 15 momentos mais chocantes da série Game of Thrones, então fica ligado aí! Bom galera, a gente preparou aqui uma lista dos 15 momentos que a gente aqui achou os mais chocantes da série até agora. Lembrando que essa lista aqui vai conter spoilers da série Game of Thrones, então quem não assistiu a gente não recomenda aqui assistir esse vídeo, né? E também que algumas temáticas tratadas aqui são conteúdos pesados, né? Então essa série e esse vídeo aqui, então, tem temas não recomendados para menores de 18 anos. Em 15º lugar a gente colocou a morte da Olena e a revelação do envenenamento do Joffrey. Aqui a gente tem uma cena muito forte do encontro do Jaime Lannister com a matriarca Tyrell, que é a Olena. E depois de invadir o jardim de cima com o exército Lannister, o Jaime encontra ela nos salões da casa Tyrell e faz ela tomar um cálice com um veneno. A cena é chocante e não só porque ela está pronta para morrer, mas ela também torna aquele momento uma vingança contra a Cersei. Ela acaba contando que foi ela que envenenou o Joffrey. Que personagem sensacional! Bom, em 14º lugar a gente preparou aqui a queda do Bran e o incesto dos Lannisters. Bom, e esse é aquele primeiro choque que a gente toma logo no primeiro episódio da temporada 1. A gente descobre sobre o caso do Jaime e da Cersei, que são irmãos, né? E que eles são capazes de fazer de tudo para manter o poder e o nome da família. Bom, e naquela cena quando o Bran está se esgueirando ali pela janela, ele enxerga ali o Jaime e a Cersei e o Jaime pega ele e empurra pela janela. Em 13º lugar a gente colocou a morte da Shireen, a filha do Stannis. Bom, aqui é uma das cenas de partir o coração de qualquer um. A gente vê o Stannis completamente dominado pela Melisandre e ele está sem saída, né? Com o exército congelando no frio. Ele segue os conselhos da bruxa e ele resolve fazer um sacrifício. Ele pede a proteção do Senhor da Luz e ele manda queimar a própria filha. Aí eu só digo uma coisa, the night is dark and full of terrors. Bom, em 12º lugar a gente selecionou aqui a morte do Viserys, né? Que é uma das primeiras cenas que nos mostra que o Game of Thrones não é uma série fraquinha, né? Que é capaz de mudar os rumos da história a qualquer momento. A gente achava aqui que o Viserys lutaria pelo trono, já que ele era um Targaryen imune ao fogo. E o verdadeiro herdeiro do trono, né? Que seria, assim, aquele rei cruel e tal. A gente já estava com ódio dele, né? Só que a gente vê que ele não era nem um pouco imune ao fogo, né? Em 11º lugar a gente coloca a morte do Oberyn na luta com o Montanha. Aqui a gente tem o duelo épico entre o príncipe Oberyn, que tem ódio dos Lannisters, e o Montanha, que é o servo da Cersei. O duelo tá rolando como parte do julgamento do Tyrion pela acusação da morte do rei Joffrey. O Oberyn representa o Tyrion na luta e quando a gente acha que ele vai vencer, o Montanha estoura os olhos e a cabeça dele numa das cenas mais chocantes dessa série. E ainda a consequência é que o Tyrion é condenado à morte. Em 10º lugar a gente separou aqui a explosão do Septo Baelor e o suicídio do rei Tommen. E aqui a gente tem o Clero já dominando o poder em Porto Real, né? O Alto Pardal, ele foi nomeado como Alto Septão pela Cersei, mas a influência dele cresce cada vez mais e acaba saindo do controle, né? E aí numa jogada, assim, de vingança, a Cersei articula um atentado, explodindo o Septo de Baelor com fogo vivo e matando, numa tacada só, né? O Alto Pardal, a Margaery Tyrell, o irmão dela, Loras e mais um monte de gente, né? E de sobra, ali no desespero, o Tommen acaba se atirando de uma janela da Fortaleza Vermelha. E em 9º lugar a gente colocou a morte do Viserion, um dos dragões da Daenerys. Outro momento inacreditável foi a morte do Viserion. O Jon Snow e os aliados, eles estavam encurralados além da muralha, eles estavam enfrentando o exército do Rei da Noite. Aí eles conseguem enviar um corvo pedindo a ajuda da Daenerys. Ela atende o pedido atacando os White Walkers com os dragões, mas o Rei da Noite joga uma lança de gelo e mata um dos dragões. A Daenerys salva o Jon e o grupo, mas o Rei da Noite transforma o Viserion num dragão de gelo sensacional. Bom, em 8º lugar, a morte do Hodor. Aí eu quero saber quem é que não chorou nesse episódio, né? O Hodor, que é um personagem, eu acho que é um dos mais bonzinhos da série, ele sofreu aqui tentando segurar a porta pro Bran fugir, né? E o episódio explica a origem do Hodor, né? Envolve conexões temporais, o que é muito maneiro, né? E termina com uma cena que é de partir o coração, todo mundo ficou ali lembrando e chorando com Hold the door, hold the door, muito bom, né? Em 7º lugar, a gente colocou a caminhada da vergonha da Cersei. E eu vou dizer, aqui a gente fica dividido, que por um lado a gente odeia a Cersei, e por outro, ninguém merece passar por aquilo que ela tá passando, né? E ela foi condenada pelo auto-septão, pela relação incestuosa com o irmão Jamie. E aí ela teve que fazer essa caminhada da vergonha, ela atravessou o Porto Real a pé, sem roupa, sob os gritos da população, shame, shame! Inclusive, o Loh baixou um aplicativo no celular, que tu sacudia o celular, e saía a voz daquela senhora, shame, shame! Eu juro pra vocês, ele passava o dia inteiro, me perseguindo com aquele celular, gritando shame. Em 6º lugar, é aquele momento que a gente descobre que Jon Snow, na verdade, é Jon Targaryen. Bom, e aqui a gente descobre que o Jon, ele na verdade é filho da Lyanna Stark e do Rhaegar Targaryen, e antes de morrer, a Lyanna entregou o Jon bebê pro irmão dela, o Ned Stark. O Ned, ele escondeu isso de todo mundo, na verdade, pra proteger o Jon, já que o Robert Baratheon, agora rei, mataria, claro, o bebê, né? Pra impedir que alguém reivindicasse o trono dele. Então, a gente descobre que a Daenerys, ela é tia do Jon. E olha só que o Jon poderia reivindicar o trono de ferro. Em 5º lugar, a gente colocou o casamento roxo, a morte do Joffrey. Então, um dos personagens mais odiosos de todas as séries. Aqui nesse dia, ele vai se casar com a Margaery Tyrell. A festa do casamento vai indo bem, tudo dentro do normal. E o rei Joffrey vai sendo super estúpido com o Tyrion, e põe ele de copeiro. Até que o Tyrion serve uma taça de vinho, e o Joffrey começa a se trebuchar, envenenado. A morte é horrenda, e a Cersei culpa o Tyrion pelo envenenamento. Em 4º lugar, a gente colocou aqui, a noite da vingança dupla do Tyrion. Bom, e depois de descobrir a traição da esposa Shae, e do pai Tywin, né? O Tyrion, ele enforca a Shae. Em seguida, ele confronta o pai dele, que olha só, tava sentado no vaso sanitário. E mata ele com disparos de besta, né? Olha, não é bem o trono mais digno pra se morrer, né? E aqui, as cenas são dramáticas demais, e é sensacional. Em 3º lugar, a gente colocou a decapitação do Ned. Na minha opinião, é o primeiro grande choque da série Game of Thrones. Todo mundo esperava que o Ned Stark, que fosse o grande protagonista da série, a gente torcia pra que ele conquistasse o trono, e fosse, assim, ó, um super rei, um grande rei justo e honrado, né? Mas não adiantou torcer, já que os Lannisters estavam muito determinados, a manter o Joffrey no poder. E eles viram no Ned uma ameaça, né? A cena do Ned foi extremamente forte e muito marcante. Tá, vamos lá, então, pro 2º lugar, né? A gente separou aqui a morte do Jon Snow. Bom, e depois de defender a aliança dos patrulheiros com os selvagens, o Jon Snow, ele desperta o ódio de alguns corvos da patrulha da noite, né? Eles resolvem fazer uma emboscada, levando o Jon até o pátio do Castelo Negro. E quando ele chega lá, ele vê uma placa com a palavra traidor. Em seguida, ele é apunhalado por vários dos patrulheiros, e a cada facada, eles diziam, For the Watch, pela patrulha, né? É uma das mortes mais chocantes da série, e é aquele último episódio da temporada pra deixar a gente desesperado, querendo saber logo o que vai acontecer depois. E em primeiríssimo lugar, a gente escolheu o Casamento Vermelho. Aqui, a série tira o nosso chão. A gente ainda tá sofrendo com a execução do Ned Stark, mas já se convence que o Robb vai ser um grande rei. Aí, ele costura uma aliança com os Frey pra conseguir apoio e enfrentar os Lannisters. Aí, a festa do casamento vai bem, até que o clima azeda. E aí, a gente vê os Stark sendo traídos e assassinados, tanto pelos Freys quanto pelo Lord Bolton. Então, a namorada do Robb, grávida, ela é apunhalada na barriga. O Robb morre a flechadas. Além de Stark, tem a garganta cortada. Sem contar que o lobo também é morto. Foi aquele banho de sangue totalmente inesperado. E a gente demora muito tempo pra assimilar. E esse é um episódio que resume muito bem o que é essa série Game of Thrones. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista dos momentos que pra gente foram muito chocantes da série Game of Thrones, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês aqui. Deem um like no vídeo pra dar uma força aqui pro canal também. E não deixa de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima!